Olá pessoal, quem aí gosta muito de ficar deitado? Se você faz parte do grupo que gosta de ficar deitado, você poderia receber uma boa recompensa para ficar deitado. Isso mesmo, não é pegadinha não. Segundo informações da imprensa francesa, cientistas buscam voluntários para ficarem deitados na cama por 60 dias e vão pagar 13 mil libras esterlinas, cerca de 50 mil reais para os voluntários. O Instituto Space Medicine está fazendo essa experiência com o objetivo de descobrir os efeitos da ausência prolongada de peso sobre o corpo. Mas é bom estar ciente que os escolhidos para essa estranha tarefa vão precisar manter pelo menos um ombro em contato com a cama, o tempo todo, até na hora de fazer suas necessidades fisiológicas. Como informou uma reportagem do Yahoo News, metade do grupo vai tomar remédios que neutralizarão os efeitos da ausência de peso. A ideia é que as pessoas fiquem deitadas por tempo suficiente para simular a ausência de peso sobre o corpo. O Dr. Arnold, coordenador clínico, disse A ideia do estudo é reproduzir a ausência de peso obtida na Estação Espacial Internacional. Durante as duas primeiras semanas, nossos cientistas farão uma série de exames e medições nos voluntários. O período total da experiência será de 60 dias, durante os quais as pessoas ficarão na cama, com a cabeça ligeiramente inclinada para baixo, cerca de 6 graus. Música Música Música